Ribeirão Ribeirão, Ribeirão, Ribeirão Não se cansa de correr em dia e noite sem parar Vem de lado as cabeceiras, vem rolando nas pedreiras, caminhando para o mar Porta a vale, dobra a serra, desprevendo pela terra um destino, uma missão Numa estrada andejante, lado a lado uma vazante, coberta de brandação Suas águas borbulhando, muitos peixes marulhando em maretas de arrebó Ribeirão Branca espuma flutuante, que nem flores radiante, se abrindo para o sol Ribeirão, Ribeirão, Ribeirão Onde o gado mata a sede e um caboclo estende a rede e um anzol para pescar E parece que na sua correnteza nasce a voz da natureza no sertão para murmurar Passando a nuvem chuvosa se quebra no ribeirão Os barrancos vão caindo, soterrando e garapé E as águas invadindo as moradas de sapé Os barrancos vão caindo, soterrando e garapé E as águas invadindo as moradas de sapé Ribeirão, Ribeirão, Ribeirão 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 Obrigado.